Como é que estou aí? Eu de onde? Olha a chão, hein, menino? Ei, o... O cara me chamou. Qual time? Abre, abre, abre! Abre, abre, abre! Abre, passadinho, abre! A força, a força! Oi! Volta! Olha aí, velho! Eu estou dizendo, mano, vai ficar bem demais! Vem, vem, volta, hein! Vai, 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 papai! Porra, Luan! Eita, perra! 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 Eu vou ter ela para fora, eu. Eu vou ter ela para fora, eu vou ter ela para fora. Eu vou ter ela para fora, eu vou ter ela para fora.